Em nome de quem eu saúdo os mulucuenses, ou seja, toda a população do município, o prefeito, em nome de quem eu saúdo as demais autoridades presentes, e o doutor Luiz, em nome de quem eu saúdo os advogados e serventuários da justiça. Estar no Mungu, para mim, é uma tádiva dos céus. Quando eu passei do concurso para o de todas, em 81, eu fui lotada em Cascavel, porque estava amamentando o meu bebê de apenas dois meses. Quando recebi o resultado do exame, mas como o bebê tinha dois meses, eu fiquei mais quatro meses em casa. E assumi em Cascavel. Poucos meses depois de assumir Cascavel, lá eu fazia a feira, que era o que ninguém queria. Precisava ter sangue no olho para fazer a feira, para fiscalizar a feira. E quiseram matar o coletor de Mungu. O coletor saiu e não voltou para pegar nem a roupa. E o secretário da fazenda me perguntou se eu queria ir para Mungu, assumir a coletoria. E eu fui. Porque naquela época, isso aqui era uma riqueza só, por conta do café. Eram grandes produtores de café. Então, eu fiquei oito meses em Mungu, aliás, em Aratuba. Um cara lá, eu vou só contar uma historinha rápida. Tinha o abate do gado e o fiscal cobrava o abate. A mocinha, também recém admitida pela Cefaz, foi cobrar o gado às cinco e meia da manhã. E quando ela chegou lá, o marchante estava ludo da cintura para cima. E começou a xingá-la e a amolar um facão. E dizer que a próxima a ser cortada com aquele facão seria ela. A menina voltou gritando, feito uma louca. Eu estava me levantando, terminei de me vestir. Lá às seis, cinco e meia, seis horas da manhã. Você não enxerga a rua, naquela época, que chovia muito. Eu sempre andei armada. Era uma revólver na perna, um na frente e outro nas costas. Então, foi desse jeito que eu fui para lá. Quando eu cheguei, ele estava nu da cintura para cima. Eu pulei o balcão dele, que eu só tinha 22 anos. E era dessa finurinha, tinha sido atleta a vida toda. Pulei o balcão, ele estava de costas. Bati nas costas dele. Quando ele se virou, saquei o 38 e encostei nos peitos. Aí, mandei ele dizer, repeti o que ele disse para a funcionária da CFAES. A partir daquele dia, onde a Uila Cajazeira estava, nunca mais um servidor fazendário foi desrespeitado. Depois, o baixante foi embora com a família, claro. E a polícia toda na frente, olhando o que estava acontecendo. E depois que eu terminei, aí o sargento, que era o comandante da guarnição, eu pensei que a senhora ia atirar. Aí eu disse, não, eu vim aqui só para dar um susto. Porque, por isso que o rebólver não estava engatilhado. Porque quando eu engatilho, aí eu ativo. Então, foi nesse clima que eu vim para Gulungu. Porque também os produtores de café quiseram matar. Porque o coletor, ele acompanhava o café desde a plantação até a colheta, a faxina, tudo. Aí ia para passar nas empilhadeiras. Então, você acompanhava o café. Era uma riqueza. Era menina dos olhos do Estado. Era a serra. Então, aqui eu vivi os melhores anos da minha vida. Mulungu, eu estava em casa. Morava no centro da cidade. A minha casa dava a frente para a avenida principal e as costas para a igreja. Então, meus filhos de férias eram verdadeiros mulunguenses. Meu marido clinicou aqui, que era médico. E eu fui extremamente feliz. Só que eu era muito magra e o cabelo preto encaracolado na cintura. Por isso que era difícil. E naquele tempo, acho que nem todo mundo tinha televisão. Mas o grande era assim... Todos os mulunguenses, às 10 horas da noite, iam para a rua. Não parece muito tempo. Para ver os caminhões serem parados. E a coletora supira o caminhão para ver o que era que vinha trazendo. Se não, vinha café embaixo da banana e etc. Então, era o divertimento da cidade. Era ver o caminhão daqui até lá no início da serra. Todo mundo parado e o pau pitano. E demais. Engrossou a voz. Prende. A algema leva para a delegacia. E quando eu terminar, eu vou para lá. Para lá vai o boletim. Era desse jeito. Então, eu amo o pulungu. Mas amo demais. E depois... Quando você entra para cá, é como se estivesse na Europa. A cidade é linda. O povo é maravilhoso. E aqui, eu fui imensamente feliz por dois motivos. O primeiro juiz, quando chegou aqui, era meu amigo, o doutor Edvalso. Ele não tinha fórum. Ele atendia em casa. E como eu era advogada, já com o exame da ordem, impedida de advogar, porque era auditora da CEPAS, ele foi lá e disse, doutor, eu não tenho advogado. Já pedia a UAP, já pedia a defensoria, já pedia a todo mundo. Vou lhe nomear de ofício. E o secretário não pode dizer nada. Então, aqui, eu comecei a fazer os meus primeiros júris. E foi aqui que eu vi, que eu nasci para fazer júri. Porque aqui, eu já pedi uma mulher que matou o marido com 47 peixeiradas e saí com ela debaixo do braço, livre. Então, mas ela matou porque tinha que ter matado mesmo, viu, gente? Era para matar mesmo, não tinha outra saída não. Então, eu queria dizer que eu vi o primeiro juiz, eu vi o juiz, como o advogado falou, ele atendia também lá no cartório eleitoral. Os júris eram feitos no colégio, lá na entrada da cidade, um colégio que também se fazia festas. Lá, fui a muitas festas lá. Entendeu? E morei muito tempo aqui na casa, no hotel da dona... Dona Franquinha. Ela fez uma festa, era um bode, um carneiro, para o melhor casal que dançasse, eu trouxe o meu primo e ganhei o bode. Então, tudo ali em Mulungu foi muito divertido. Agora, deixando as minhas memórias, que inclusive eu estou escrevendo, né? E o Mulungu vai estar em várias páginas. Então, eu queria dizer que já tenho uma audiência marcada com o Evandro Leitão e eu vou ao gabinete dele dar uma ordem aí. E o Evandro Leitão, antes de ir para a política, era meu assessor na CEPAS. Trabalhou comigo cerca de 12 anos, eu saía atropelando e ele vinha ajeitando atrás. Então, eram meus pés e minhas mãos. E eu vou dizer para ele que ele está, que ele tem a obrigação de lutar contra o fechamento das comarcas. Eu trabalho basicamente muito interior e a maioria das minhas comarcas estão agendadas para serem extintas. E vocês vivem num paraíso, apesar do prefeito ter dito que vocês são muito pobres, mas eu nasci no Guanabriu, gente. Essa hora, no meu Guanabriu, é 41 graus. Quando eu entrei para cá, eu desliguei para mostrar para ela, eu desliguei o ar-condicionado, abri os vidros do carro, para ela ver a sensação de que a gente nem estava no Ceará. Lá no meu Guanabriu, você só pode sair de dentro do ar-condicionado quando você estiver vendo o outro, senão você pode desmaiar no caminho. Entendeu? Então, isso aqui é um paraíso. Dia 20 de outubro, Banabriu. E eu espero, mesmo que eu veja na minha cidade, que eu estou vindo aqui, a prevenção, a prevenção, a prevenção, a prevenção, a prevenção, a prevenção da Câmara. Entendeu? Porque foi a primeira vez que eu vi isso. Fui a Sobral. Não tinha um advogado, a não ser os que tinham viajado para lá. E não tinha um representante, a não ser o da própria OAB, mas de prefeitura, eu estou dizendo mais político, não tinha ninguém. Vocês são os primeiros que eu estou vendo e que sirvam de exemplo para os outros. Porque a prefeitura, eu acho, que de todas essas comarcas, ela é a mais interessada. Porque o seu povo vai sofrer. Olha, eu já tive, só esse mês, quatro clientes já me disseram, doutora, eu vou parar, porque eu vou esperar a comarca. Porque se a comarca sair, eu não posso ir para a Cixarada. Então, eu vou suspender tudo. Até que o resultado saia definitivamente. Então, olha, só para quem convive, como eu, que das 35, eu tenho oito comarcas, só quem convive é quem sabe o quanto essa gente vai sofrer. Mas é um sofrimento grande mesmo. E os servidores dos fóruns, eles estão estressados, eles estão adoecendo, eles estão sem condição de trabalhar. Porque aqueles servidores, eles são pagos pela prefeitura, mas é o que eles têm, porque essas cidades não oferecem nada. nada mais do que isso, a não ser o emprego numa loja ou esse de trabalhar no fórum, que é um sonho para um garoto ou uma garota do interior. Entendeu? Então, nós estamos vivendo um momento de uma... A crise da corrupção, essa nem se fala. Eu tenho dissertação e tese de doutorado escrita sobre corrupção na administração tributária. Mas a crise das comarcas no Ceará, hoje, para nós advogados militantes, ela é tão ou mais grave do que o problema de corrupção que está em todo o mundo. Porque eu advogo no interior, os meninos aqui de Bulugu me conhecem, entendeu? Eu advogo em 8 dessas 35 e sei o que será. Não para mim, advogado. Então, eu, por exemplo, que graças a Deus eu estou na situação privilegiada, eu completei 55 anos e saí há um ano e 11 meses, porque eu sempre quis ser advogada. Eu não queria ser auditora da CFAES. Eu sempre quis ser advogada criminalista. Mas eu já estava lá e fiquei, porque eu tinha três filhos para criar e meu marido faleceu precocemente, com apenas 41 anos de idade de um assinante de cargo. Então, eu já tinha um cargo de auditor, não podia largar para ir procurar a advocacia. Então, eu fiquei. Mas completei os 55, no outro dia eu saí, porque eu estou realizando o meu sonho, que é o sonho de advogado. Então, o sonho das populações dessas comarcas é de ter as suas comarcas, porque é aí que você tem civilidade, é aí que você tem humanidade, é ali que você tem direito, é ali que você busca na justiça o que estão querendo lhe tirar, que é uma das coisas que mais representa nas nossas vidas, que é o nosso direito. Então, a perda dessas comarcas será automaticamente a perda dos direitos dos cidadãos dessas comarcas. Com certeza. E um beijo no coração de cada morador de Munibur, de cada um de vocês desse município, porque eu amo essa cidade de paixão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.